Tudo bom? Tudo bom? Ah, jogo, não mete essa, velho. O jogo não fez isso comigo, velho. Mano, cadê ajudar, mano? Os caras não ajudam, velho. Os caras não ajudam, mano. Cadê ajudar, mano? Ajuda o pobre aqui, velho. Mano, 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 mano. O Krustle ficou no escombi. Foi quem? Foi o gato? Não sei, no gato não tá no jogo, né? Deve ter sido o Dudsy.